Mano Frank de volta, Mano Frank na área com mais um vídeo de eFootball 2024. Vamos fazer aqui um pack e uma review bem rápida do POTW dessa semana, do dia 14 de março de 2024. Porém, rapaziada, antes de vocês deixarem o like, comentário, alguma coisa no vídeo, vamos falar sobre um assunto muito importante que é uma reivindicação que a comunidade de eFootball está fazendo nas redes sociais, marcando a Konami. É um movimento que está acontecendo agora nas redes sociais para a melhoria do eFootball. Vamos lá, rapaziada. Chegando aqui no Twitter, eu já fiz aqui, deixei o meu post fixado, fiz a hashtag também, Save the eFootball, marquei aqui o Play eFootball, a rede social do eFootball e também a Konami. Então, é um movimento que está acontecendo com os criadores de conteúdo, não só gringos, mas bastante brasileiros também estão fazendo esse movimento, essa reivindicação para a melhoria do eFootball. Quem joga o eFootball está ligado no que está acontecendo. Essa Season 5 se tornou a pior coisa que eles já lançaram, a pior Season, uma das piores coisas que eles já lançaram de tudo no jogo com essa Season 5, falta de conteúdo e o jogo está se tornando apenas um jogo de cartas. E é bem difícil para nós, produtores de conteúdo, youtubers, esses caras que ganham a vida, tiram o seu sustento através de conteúdo do jogo, para fazer conteúdo, porque é somente carta, então a gente tem que ficar preso a review de carta, tem que fazer pack, gastar dinheiro e não tem outra coisa para fazer. A Konami está lançando cartas e mais cartas aí, e competições, melhoria do servidor, não está fazendo nada. Então, vou dar uma lida bem rápida aqui, galera. É bom que vocês aí também que tenham redes sociais, acho que a maioria, não somente aqui no Twitter, no X, mas também, sei lá, no Instagram, está rolando também. Então, deixa essa reivindicação, se quiser, segue aí, não precisa me seguir, tá? Para pegar esse print aqui e marca, tá, rapaziada? Marca o que vocês querem de melhoria, mas pega esse print aqui e coloca nas redes sociais de vocês, marcando aí a Konami, tá? Se possível, bota a hashtag aqui, football e play football e marca aí a Konami nas redes sociais, tá? Twitter, Instagram e o TikTok e por aí vai, tá, rapaziada? Vamos tentar aumentar mais esse movimento aí, essa reivindicação, para ver se a gente consegue mudar o jogo para melhor, tá? Então, aqui são os pedidos da comunidade, tá, galera? Master League, tá, modo editar, e já está traduzido. Isso aqui foi dos gringos, né, o pessoal dá os créditos aqui ao SG-IFutebol1, tá? Que é essa página aqui, foi uma, se não me engano, foi uma das páginas que começou, né? Aí, esse movimento, tá? Então, está em todas as redes sociais agora, tá? Eles querem Master League, modo editar, nós queremos, né? Lançar novos modos, cross-plataforma entre consoles, compatibilidade de controle no mobile. Essas são as principais até o momento, mas tem muito mais, tá, galera? Modificações são necessárias agora, tá? Que aí são os pedidos dos jogadores e as modificações são necessárias agora. Gráficos, muitos problemas de servidor e conectividade ruim, todo mundo sabe. Esse jogo, quando foi lançado, ele era bom, tá? As conexões dele eram muito boas, era lisa. Agora, tá, um Deus nos acuda, tá, rapaziada? Abertura de servidores na América do Sul, Oriente Médio e África do Sul. Aumento de eventos offline, eventos online. Aumento de eventos no co-op, né? Que até atualmente o co-op, pra quem não sabe aí, quem tá por fora, são apenas três dias, né? Era uma semana, agora eles diminuíram pra três dias. Um negócio que era legal, interessante, eles fizeram foi diminuir, pra vocês terem uma ideia, né? E aumento de carta, toda vez tem mais pack, né? Menos eventos e mais packs. Daqui a pouco vai acabar os eventos e vai ser um jogo só de carta. Eu acho que é isso que a Konami tá querendo fazer. Adicionar prêmios ao modo Minha Liga e adicionar prêmios especiais para a primeira divisão, né? Que esses prêmios são bem ruins mesmo, cara. Aumento e a diversificação de eventos offline e exploração de clubes parceiros e retorno de eventos de jogo, como o Derby de Milão. Adicione a habilidade de ajustar a posição. São apenas alguns, tá galera? Eu poderia aqui passar mais tempo no vídeo e falar outras coisas mais, tá? Mas é assunto pra outro vídeo porque vai ficar muito longo, tá? Lance uma atualização o mais rápido possível para melhorar o jogo. Esses pedidos foram criados depois de ouvir muitos jogadores ao redor do mundo. Essas solicitações foram criadas pelo SG Futebol e não são oficiais, tá? São oficiais por parte da comunidade, tá? Mas essa tela aí quem criou foi a comunidade, não foi a Konami, obviamente, né? Por lado da Konami aí são apenas só promessas, né? Promessas e mais promessas. Então fica aqui a nossa reivindicação também e o apoio a esse movimento que está acontecendo nas redes sociais em prol do jogo do eFutebol e prol da melhoria aí do eFutebol, tá rapaziada? Agora voltando para o nosso pack, vou fazer logo o pack. Não, eu vou fazer primeiro aqui só mesmo. Como o vídeo ficou um pouco longo, eu vou fazer só dos três principais da box, tá galera? Som, White e Walker, tá? Para não ficar muito longo, rapaziada. Porque dessa vez aqui a gente teve que tratar de um assunto muito mais importante, tá? Peço até desculpas a vocês aí. O som está vindo essa semana como artilheiro 95. E outra coisa, tá galera? Vamos tentar não gastar. Vamos fazer só giro grátis essa semana, tá bom? Então eu não vou fazer nem pack nesse vídeo. Eu vou fazer o pack depois em outro vídeo com giro grátis. Eu não vou gastar. Não vou gastar essas moedas que eu tenho aí. Beleza. Tá feito. Vamos lá. Não gasta não, mano. Então é um jogador em evidência, né mano? POTW, coreano, do Tottenham. 1,83, 79 quilos. Tá em forma, hein? 31 anos, pé direito, está avaliação a essa semana o Sonaldo que está aí com ímpeto, né? Chute mais 3. Aumento na força de 3, nos atributos de controle de bola, finalização, força do chute e contato físico. Rapaziada, não tem muita coisa de falar da carta do Son, né? Mas geralmente são cartas muito boas, né? O Son é um dos melhores jogadores que tem no jogo. Um jogador até muito versátil, tá? Esse daqui, ele não vai jogar de segundo atacante, né? Infelizmente, tá? Mas outras cartas do Son, ele até joga de segundo atacante, né cara? Então ele é um pouco mais limitado aqui no POTW, tá rapaziada? Mas tem talento ofensivo de 87, tem ali também finalização de 87, muito boa, né? Curva 85, ele pode até bater falta, né? Velocidade 88, 1. Aceleração 87, força do chute 89, ele tem muita força no chute, né? Creio que vai ficar com nota azul, né? E resistência aí de 85, são as principais notas do Son que falar dele. Ele veio como artilheiro, né? Centro avante, né? Joga demais, acho que é uma carta aí, pelo menos na primeira visão que a gente tem aqui, na primeira vista aqui, cara, é muito boa, né cara? Essa carta do Son, tá? Vamos aqui para o Walker, né? Na teoria, muito bom, né? Mas acho que na prática também vai ser uma carta boa, tá rapaziada? Aqui é o Walker, jogador aí do City ou destruidor, né? Está como zagueiro, geralmente ele vem como lateral, né? Mas agora ele está como zagueiro também, com 1,83, 83 quilos, 33 anos, né? Está com pontuação a pé direito, tá rapaziada? Então o que eu posso destacar nele aqui é mais na parte da força, né? Porque tem bastante velocidade, 96, aceleração já não é essas coisas todas, é 82, né? Mas é uma nota verde e tem uma resistência muito boa, tá galera? Tem talento defensivo ali de 81, desarme 84, agressividade 85 e dedicação defensiva 86. Eu, sinceramente, usaria ele como lateral direito porque ele faz lateral direito aí e não vai perder overall, tá rapaziada? Então, ele veio como o destruidor. Nunca joguei com o destruidor na lateral direito, seria interessante ver aí ele de lateral direito como destruidor. Acho que para zagueiro, né? Para quem já está com tempo no jogo, não é tão indicado. Agora, por você estar começando agora a estirar ele, vai em frente, fechou? Ben White, lateral ofensivo, lateral direito, jogador aí de 26 anos, 1,86, lateral até alto, né mano? Pé direito, pontuação A, essa semana, jogador do Arsenal, Inglaterra. E dedicação, vamos logo ver aqui na passe. Ele tem um bom passe, né cara? 87 de passe, passe alto dele é 85, né? E passe rasteiro, né? É 87, né? Então é um cara bom, é o rei do passe, né mano? Talento defensivo, 88. Pô, vai ficar nota azul no plano de jogo, hein? Desarme, 86, gracividade 82, dedicação defensiva 89. Ele pode até jogar de zagueiro também, tá? Esse cara, o Ben White, mas é um lateral ofensivo, né? Velocidade 83, salto 80 e resistência 87, cara. É bom que ele é um jogador versátil e ele pega até de zagueiro também, tá galera? Eu colocarei ele, obviamente, também na lateral direita. Galera, não vou poder fazer demais jogadores aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar longo demais. E também não vou fazer o pack hoje, por conta, né? Do vídeo, né? Da reivindicação, o vídeo ficar muito longo. Passeada. E também, logicamente, né? Fazer a minha parte e não gastar as moedas, né? Como eu sempre digo, humildade sempre, tamo junto. Salve o Mano Fran aqui. Valeu, até o próximo vídeo.